Salve Eu mando um salve pro neguinho aí Salve Tá bom pra mim, mando um salve pra rap Salve Moleque é conecta Sub, desço, na quebrada É sempre salve pra quem perguntar Salve Se tô no parque com os moleques sempre Salve Uns tá trampando, outros não sinto sem Salve Tem que fechar no sinal Ei, 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 ei Devei a saudade em reunião Saudação que uso sempre quando chego Só pra ver se tá bom se ver Todo mundo sabe Por isso, antes salve Não se começa uma conversa que fica Chega 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 Manda um salve pra rapa e fica à vontade Aproveita pra falar Tá o moio do lado de lá Qualquer coisa cê já sabe né Já manda salve Tá complicado né Mas manda salve Se tá buscado né Mas manda salve É vai pagar de mané que leva Mano Sorria mano, tá no recorde Eu mando um salve pro neguinho ali Salve Tá bom pra mim manda um salve pra rapa Salve Roberto é Roberto tá Soube nisso na quebrada É sempre salve pra quem perguntar Salve Se eu tô no parque com os moleques sempre Salve Uns tá trampando outros no 5-7 Salve Tem que fechar com os irmãos Respeito e consideração resulta em união Vocês pediram então tá aí ó Moleque chegou Salve pros vagabundo que sempre representou Salve salve ouvinte Rap de requinte Sem esquecer das gatas que compartilham o drink Salve É o time vindeira Porém 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 Espero que esteja legal Amaral O salve Maloca Marroca Do escadão pra cima É o parque O que toca Salve As tela vista Salve baby Até amanhã Presidente Dutra Salve truta E no copy Salve os forte Jardim com bica Salve os que trinca São os que nos revistas Salve salve sem crise Por onde eu passo o leguão que diz Salve FNH Salve pra você também Se é do bem vamos salvar Evolução no dialeto Cumprimento pra esperto Salve pro Feliciano de primeiro nome Beto Pra você que só arrasta e estraga a festa Vou deixar meu salve no meio da sua testa Copiou a mensagem Aqui é rap de verdade Eternamente a nova fase Salve 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 viva e não pela metade Gestos simples para com os loucos Porém de verdade Sumemo Música Rap eu mando salve Ganhou ali a situação Porém escute grave Não é louro e nem é fácil Os dentes só foram metade Vai Para o que eu disse Que mandou um salto pra nós Viu de novo Só o seu teu poder Vai 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 Se salvou na hora H Creio um Deus só Espalhem a todos Publiquem Sobreviver Viver É só pra mim O que eu conheço Gente é pra gente Então eu lembro rapaz Um salve a todos os mortais Os que não são entre nós Ok salve salve Ok rapaz Vive Simplifique dentro dos limites Viva e salve É o que mesmo parece Estou somente de passagem Pra ver o que se sucede Não está salve Quem se sente absoluto Tomou um susto Quando viu a família do mano de louto Levou um salve dos covardes Eu sinto muito Sem essas nunca nessa Vixe Respeito mútu Abidica a viver Eu mando salve no tom Tô no rasante Na quebrada É só chegar tem o dom Um salve pro hip hop Fazer barulho Vai lá Guiaba Vai lá Guiaba Tira o tênis carai Tô tirando o tênis Pra quem me viu em perigo E me salvou Um salve Pra quem aperta a minha mão Me rascação de cedo Salve pros malucos Do basquetebol Do Leda Um salve Pra quem for do Amapá Ou da Bahia Pra quem for das falafitas Ou da periferia Eu preferiria que não houvesse divisão Mas já que há Salve pra quem tá aqui E quem tá lá Salve salve Pra tremada explorada Um salve Pra quem tá na madrugada Sei é muita treta Um salve pros loucos E também para os caretas Pra quem tá perdido Eu mando um salve Que Deus te salve Pra que saia dessa E não seja um alvo Salvem as baleias É isso daí É isso daí É isso daí Salve Tem que fechar esse sinal Respeita e consideração Resulta em união Salve Saudação que uso sempre Quando chego Só pra ver se tá bom Se o moio tá acedo Todo mundo sabe Por isso Antes salve Não se começa uma conversa Se pela metade Chega Chega sempre no lugar Chega Chega Vamos só mandar Pra quem tá na vontade Tô bem pra pra falar Começa Tá Depois do lado de lá Qualquer coisa cê tá sabe né Já manda Salve Tá complicado né Mas manda Salve Se tá suave né Mas manda Salve Não 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 De bike De moto De carro Na rua Quando passa Salve É de Guarulhos Pra qualquer quebrada Tem resposta mando Salve Vocês sabem Salve Eu mando um salve pro neguinho ali Salve Tá bom pra mim Manda um salve pra rap Salve Desço na quebrada É sempre salve Pra quem perguntar Salve Se eu tô no parque Com os moleques sim Salve Tem que fechar com os irmãos Respeita e consideração Respeita e união Vocês pediram Tonsar de ó Fulé Chegou Salve pros vagabundo Que sempre representou Salve Salve Eu vim Rap de requinte Sem esquecer das cartas Me compartilhando Vim 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 Cada um pro pessoal Espero que esteja legal Ao maravá Salve Maloca Marroca O mundo que não tá se É o pato que toca Salve Chaparral CSU Pra enxergar os verdadeiros Nem é preciso Sempre ligeiro no asfalto Pronto pra dar aula e fica Já não dizem mais ou não Salve É o que identifica Se tô na praça Na rua Se tô no parque ou na vila Aumento os decibéis Salve Salve Família Moreira Picanço Continental Itapuã As Tela Vista Salve Salve Até amanhã Presidente Dutra Salve Truta Inocop Salve Esporte Salve Um Feliciano De primeiro nome Beto Pra você que só arrasta e estraga a festa Vou deixar meu salve no meio da sua testa Copiou a mensagem Aqui é rap de verdade Internamente a nova fase Salve Salve Salve